Oi pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem com vocês aí? Deus abençoe o início de semana de cada um de vocês, gente, já é 1h30 Aí eu fiz aqui um almoço, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou almoçar Desde já, ó, não esquece o like, gostei, de compartilhar, tocar o sininho da nossa notificação E obrigada a todos que estão chegando, fazendo parte do meu canal Vamos lá, meus amores, ver o que foi que eu fiz pro nosso almoço de hoje Então me acompanhe, eu botando aqui um pratinho, mostrando o nosso almoço pra vocês já prontinho Segura aqui, refilma aqui, refilma Olha, gente Eu ia tirar uma foto pra botar na casa desse Deixa eu tirar quando o prato estiver pronto Mas eu ia tirar mostrando o feijão e o pirão Pessoal, aqui está o meu feijão, prontinho, ó Com fato, carne seca, calabresa, abóbora e quiabo E desse caldo desse feijão, como está bonito E desse caldo desse feijão, meu povo Quem já comeu pirão de feijão Na roça, minha avó de vez em quando fazia pros netos Olha só, aqui já fiz meu pirãozinho com caldo do feijão Vou botar aqui junto com um pouco de arroz pra vocês verem Olha só, gente, tá num cheiro, chega todo de água na boca Pra comer meu pirãozinho aqui O moleque é pequeno, pessoal Aí Eu fiz pouquinho porque, como Juliana não está aqui mais rock Quando ele chegar, eu faço pra eles Agora, eu vou botar aqui um pouquinho de feijão Olha, gente, como é que está esse feijão gulvo Olha só Olha, pessoal Quiabo Eu não sou muito chegada da produtora, não, viu, gente Mas Como essa está bonita, eu vou botar aqui um pedacinho Mais um pouco de carne, né Que eu não soubeixo terminado A parte seca da carne aqui, ó Olha que prato bonito, meu povo E mocotó aqui também, né Como mocotó é muito mocotó Ele vai ficar por aqui mesmo na panela Olha, gente O quiabo E agora, gente Meu molho, né Não pode faltar Não botei salada Porque eu já fiz esse molho bem coloridinho aqui, ó Ó Eita Que agora eu vou almoçar Delícia Vem, Jesus Olha que prato mais lindo, meus amores Olha Deixa eu tampar o feijão aqui Olha só quanta isso Jesus, meu povo Tá uma delícia Aí bota aqui um pouquinho mais caldo Gente, isso aqui dá uma moleza Uma força Tá uma delícia E hoje que eu não almoçei Não tomei café Nada só Nós estamos almoçando agora, hein É, eu não tomei café Não tomei nada hoje Só água Ó Então, meu povo Quem quer vir almoçar comigo, pode vir Certo? Tá convidado Pode vir vir comer comigo que vocês comem também E vocês vão me dizer o que vocês acharam Então, meus amores, é isso Tchau